Estou resolvendo um pedido de surpresa as nossas sobremesas para o Natal Mas eu não sou português, moi Tens que conhecer todas as sobremesas A minha família vai te conhecer e eu quero que saibas o mínimo do mínimo Mas tu é que eu conheço tudo isso? E daí eu não sei, eu conheço... Eu não conheço Estou a partir de monger, hein? Eu peço as natas Nós vamos fazer como por Noel? Explique-me! Tu vê que eu sei? Mil folhos Bolo de arroz Bolo de berlino Bolo, bolo, bolo Mil folhas Bola de berlino Guardanapo Arroz Bolo de arroz Bolo rei Ai, a sério Tenho que te aprender tudo nesta vida Sabes como é que eu vou fazer? Como é que vais fazer? Muito obrigado Sim, muito obrigado Muito bom esta coisa Adoro Ai, a sério Vai-me dar o treco Ai, vai-me dar o treco Aqui estou, yo, yo Mala mía Se te tumba el flanconal Ai, vai-me dar o treco